Bom dia! Muito bem, TV Esportes desta sexta-feira no ar e você vai conferir primeiro o confronto das oitavas de final da Série Ouro do Estadual de Futsal. Teve cinco gols, virado no placar e vitória dos visitantes, faltando dois segundos para o final. A partida cheia de reviravoltas foi disputada em Julho de Castilhos, entre Barcelona e Ser Santiago. O time da casa esteve duas vezes à frente do marcador, com gols de Diogo Mendonça e Juan Batista, mas não impediu a reação dos visitantes. Os santiaguenses buscaram empate e a virada a dois segundos do final, com gols de Arthur Escapim e Raniel França duas vezes. Com a derrota por 3 a 2, a equipe castilhense do Barcelona precisa agora vencer o jogo de volta no tempo normal para forçar a prorrogação. Já Santiago joga por um empate para seguir para quartas de final. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, 2 de outubro, em Santiago. Vamos com mais Futsal. A Copa dos Pampas definiu os primeiros sete classificados para as quartas de final. Começamos em Três Passos, onde a Atlec garantiu a vaga ao vencer Fontoura Xavier por 6 a 2. No primeiro jogo, o clube venceu por 4 a 2. Depois de perder o primeiro confronto em Frederico Westphalen, a Uruguayanese se recuperou em casa, venceu o Guarani no tempo normal por 3 a 2 e na prorrogação por 3 a 1, seguindo para a próxima fase. Em Novo Barreiro, a NBF e Cerca ficaram no 2 a 2. Como venceu em Casca por 6 a 1, o Cerca está nas quartas de final. Após o 0 a 0 em agudo, o Horizontina fez o fator casa ser decisivo, venceu a AGF por 3 a 2 e segue na luta pelo título da Copa dos Pampas. Em outro jogo da noite, o entrejuiz Futsal venceu a AMF por 4 a 3. Como Maral havia vencido em casa, o jogo foi para a prorrogação com nova vitória do time da casa e vaga garantida. Em Seberi, a AFUX bateu o Lagoa Esporte Clube de Lagoa Vermelha por 3 a 2 e se classificou. Já havia vencido o primeiro jogo por 5 a 4. E por fim, a AGSL aplicou a maior goleada da noite, atropelou o rodeio futsal por 7 a 1 e vai para as quartas. A última vaga será definida entre Guarani de Espumoso e Serro Largo Futsal no dia 2 de outubro em Espumoso. No primeiro encontro entre as equipes, o jogo ficou empatado em 2 a 2. Bom, a gente sai agora das quadras de futsal para as quadras de handebol. Tem momento histórico para a Associação Esportiva Campo Bom. A equipe feminina adulta do clube disputará a semifinal da Liga Nacional de Handebol. E por isso, hoje aqui no TVE Esportes, a gente recebe a Bia Coradim, que é capitã da equipe de handebol feminino da Associação Esportiva Campo Bom. Boa tarde, Bia. Obrigado por nos atender aqui no TVE, no TVE Esportes. Momento histórico, né? Qual é a expectativa de tanta história colocando-se em quadra aí também nessa fase final de uma Liga Nacional? Boa tarde, boa tarde a todos. É uma expectativa muito boa de poder estar nesse campeonato. É um campeonato com um nível muito alto, times muito bons. A gente vem treinando bastante, vem se esforçando bastante, tanto o time quanto a comissão técnica. A gente vem caminhando juntos para chegar nesse momento. É um momento muito bom, é um grupo muito bom. Então, as expectativas são altas para jogar esse campeonato de um nível altíssimo. Legal. Não é só para participar, né? A associação vai com tudo para poder ir para as cabeças ali, né, Bia? Claro, a gente vem treinando para isso e é o nosso objetivo. A gente está lá, a gente quer ganhar e a gente vai dar o nosso máximo lá. Legal. Bom, nesse momento, como é que foi a questão de treinos até? Porque os jogos começam já na segunda-feira, dia 30. Como é que está sendo a preparação de vocês para o primeiro jogo, né, dia 30, no dia agora? E como é que é possível treinar de maneira intensa, antes até mesmo dos primeiros jogos? Como é que está sendo esse trabalho, hein, Bia? A gente vem treinando muito desde o começo do ano e os nossos técnicos, eles têm uma periodização do treino. Então, essa semana foi uma semana mais tranquila, até porque a gente jogou uma competição agora no outro final de semana. Então, a gente já estava, já vinha cansado. Então, os nossos técnicos seguraram um pouco, então essa semana foi um pouco mais de bons treinos. Mas o ano todo a gente vem de treinos muito fortes, tanto físicos quanto de quadro, né, quanto técnicos. Então, essa semana, assim, está mais de boa, assim. Mas as outras semanas do ano foram bem pesadas. Legal. Bom, dos adversários do grupo de vocês, não é tarefa fácil. Tem o português. Português é... não é fácil. Português de Pernambuco. Pinheiros de São Paulo. Cristo Dilma de Santa Catarina. Cristina Concórdia. Como é que vocês estão fazendo a estratégia para esses jogos aí? O primeiro jogo já é pesado, né, contra o português de Pernambuco. Como é que vocês estão esperando? Qual é a estratégia? É uma vaga, né, apenas, né, nos grupos, né? São duas vagas. Duas vagas. Os dois primeiros de cada chave. As estratégias ainda a gente vai ver mais próximo dos jogos, assim, que cada jogo requer uma estratégia diferente. Então, a gente vai se preparar mais específico para cada jogo, assim. Então, é ir com tudo e garantir essas duas vagas. Legal. Bom, contra o primeiro jogo, né, que o Pernambuco já tem uma tradição portuguesa. É uma equipe tradicional, dificílima, né? Tanto o masculino quanto o feminino são duas equipes aí muito difíceis. São considerados os favoritos. Vocês estão no grupo, vamos dizer assim, um grupo mais forte. O grupo, muitas vezes, se chama o grupo da morte. Como é que vocês estão encarando o grupo de vocês, os adversários? Olha, eu acho que o time como um todo, assim, a gente está encarando de uma maneira muito positiva o fato de a gente estar participando de uma Liga Nacional. É um campeonato com um nível muito alto e vai ser para nós ser uma experiência muito positiva a gente estar jogando esse campeonato com meninas mais velhas, mais experientes. Então, eu acho que a nossa expectativa, assim, é de uma maneira positiva da gente poder aproveitar tudo isso e aprender com as situações. Legal, maravilha. Como é que está a pressão, vamos dizer assim, de ser um momento histórico para Campo Bom e até mesmo a associação nesse momento de handebol? Também sofre um pouquinho dessa pressão? Eu acredito que não. Acredito que seja um ponto positivo, assim, um ponto da gente se orgulhar de a gente estar fazendo essa história dentro da cidade. Eu acredito que seja mais um ponto positivo e não essa pressão de um jeito negativo, assim. Legal, maravilha. E o teu trabalho como capitã? A gente não pode deixar de mencionar o teu trabalho de capitã. Como é que está sendo para ti, nesse momento também, o que está sendo levado em quadra? Como é que também, até mesmo, antes mesmo das partidas, como é que funciona também a tua função em quadro como capitã? Eu acredito que a maior função seja ter um grupo bom, ter um grupo coeso, um grupo que se dê bem, então eu acho que, eu prezo muito por isso dentro de um time. Eu acho que a gente tem que ser um time muito bom para conseguir esses resultados dentro de quadra. Então, a gente está sempre juntas, é um grupo muito bom, que não tem problema nenhum, assim, a gente se dá muito bem entre nós. Então, eu acho que, eu acredito que esse seja o maior foco, assim, sabe? A gente ter um time inteiro, um time muito bom. Legal, maravilha. Só para o pessoal ter uma ideia do trajeto, quando vocês embarcam, como que vai ser até o trajeto, até o primeiro jogo, dia 30? A gente vai treinar hoje, hoje vai ser nosso último treino, mais tarde, daqui a pouco, vamos ter o nosso último treino. E aí, no domingo, a gente viaja. Então, sábado, aí, um tempinho para a gente arrumar as coisas, se organizar. E daí, no domingo, a gente vai viajar. Sete da manhã, a gente está saindo daqui. Maravilha. Associação Esportiva Campo Bom fazendo história aí na Liga Nacional de Handebol Feminino. Eu quero agradecer muito a Bia, que é a capitã da associação, a Bia Coradim. Boa sorte para vocês. A gente vai estar aqui, com certeza, mostrando os resultados e desejando toda a sorte na torcida para vocês aí. Obrigado. Valeu, boa viagem. Valeu, grande abraço. Muito obrigada, um beijo aí para todo mundo. Muito obrigada. Vamos falar de tênis. No tênis, o gaúcho Orlando Luz vai entrar em quadra nesta sexta em busca de um lugar na final da chave de duplas do Challenger de Antofagasta, no Chile. Orlandinho e o seu companheiro, o paulista Marcelo Zorman, garantiram vaga na semifinal após a vitória de ontem sobre os compatriotas Gustavo Hyde e João Reis. O confronto de uma hora e doze minutos foi decidido apenas no set especial. Luz e Zorman levaram a melhor no primeiro jogo com a parcial de 6-3. Perderam o seguinte por 6-2 e fecharam a partida com 10-4 no chamado Super Tie Break, após ganharem oito pontos consecutivos. Na semifinal desta sexta-feira, o tenista gaúcho vai pegar os irmãos argentinos Leonardo e Valério Aboian. Orlandinho também estava disputando a chave de simples, mas foi eliminado ontem por Gustavo Hyde em setes diretos, parciais de 6-2 e 6-1, após uma hora e seis minutos. E outro duplista aqui do estado, o porto-alegrense Rafael Matos, vai estrear hoje no ATP 500 de Pequim, na China. Mais uma vez ao lado do mineiro Marcelo Melo. Os adversários dos brasileiros na primeira rodada serão o britânico Jamie Murray e o australiano John Pearce. Domingo é dia de acompanhar a Maratona Internacional de Porto Alegre, com direito ao maior número de participantes da história da prova na capital. A 39ª edição teve 18.500 inscritos para correr pelas ruas da cidade nos 5, 10 e 21 quilômetros, isso no sábado. E os desafiadores, 42.195 metros, no domingo. A maior parte dos atletas competirá amanhã, com largada e chegada na Avenida Diário de Notícias, em frente ao Shopping Center. A largada da meia-maratona será às 7 horas da manhã, enquanto as rústicas começam às 9. Mais de 5 mil atletas vão encarar a maratona no domingo, com largada às 7 da manhã. A prova deste ano entregará um valor recorde para os melhores colocados na maratona e na meia-maratona. Serão distribuídos mais de 645 mil reais. Os vencedores, masculino e feminino, que superarem os recordes da distância registrados no país, vão receber uma bonificação de 100 mil reais. Confira agora outros eventos esportivos para este final de semana. Dom Feliciano, município da região centro-sul do estado, irá receber o Campeonato do Interior de Judô neste sábado. O torneio será realizado no ginásio municipal a partir das 8 horas da manhã, com a entrada franca. Serão mais de 500 atletas de cerca de 20 equipes do interior gaúcho devem passar pelos tatames. E tem bola oval voando para os times gaúchos nos campeonatos nacionais. Pelo brasileirão CBFA D2 de futebol americano, Matilha dos Vales receberá o Erechim Coroados às 10h30 da manhã no campo de Rudibar, Bom Retiro do Sul. Já pelo rugby, dois times gaúchos tentam neste sábado contra equipes catarinenses a vaga na Elite Nacional em 2025. O Charrua de Porto Alegre recebe às 3h da tarde o Desterro na Ípica, zona sul da capital. E o Colonos de Marau jogará no estado vizinho contra os Centauros, também às 3h da tarde. Alegrete, na fronteira oeste do estado, sediará neste final de semana a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross e a terceira etapa do Gaúcho. O palco das competições será o CT Alegrete, uma pista já tradicional no cenário do Velocross brasileiro. Em 2023, o local foi sede da grande final do campeonato. Os treinos livre e cronometrados acontecem no sábado. Aqui em Porto Alegre, ocorre amanhã o Campeonato Gaúcho e Sul Brasileiro de Levantamento de Peso. A competição acontecerá no Clube Caixeiro Viajantes, a partir das 10h da manhã. Em disputa, as categorias Sub-15 ao Sub-20 e Adulto. Futsal. Aqui pelo estado, muito futsal. A série Ouro da Federação Gaúcho de Futebol de Salão está na fase de mata-mata. No fim de semana, seis jogos pelas oitavas de final. Já pela Liga Gaúcha, serão oito partidas entre hoje e amanhã. Destaque para o Passo Fundo, que tenta manter a liderança diante do Cerro Largo. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta segunda-feira, meio-dia e 15h. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto